Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo bem básico sobre abelha, a importância das abelhas nos agroecossistemas, nas plantações, de um modo geral. Quero frisar que esse vídeo é bem básico, então antes de as pessoas que já detêm o conhecimento sobre as abelhas tecerem determinados comentários, então eu já deixo claro que o vídeo é para os iniciantes, aquelas pessoas que ainda não têm um conhecimento acerca da importância das abelhas. E também para nós que já conhecemos um pouco, mas que conhecimento não quer demais, não é verdade? Então nós temos visto que as abelhas estão correndo risco de extinção, porque os agrotóxicos, os produtos químicos que são utilizados no nosso sistema de agricultura atualmente, eles são prejudiciais para as abelhas, né? Assim, são produtos que são utilizados para o controle de pragas, mas que terminam também matando os insetos benéficos, insetos que fazem bem para as plantações, no caso as abelhas. As abelhas têm um papel muito importante na produção de alimentos, por quê? Nós temos, as plantas são seres vivos, os seres vivos, de um modo geral, tem algumas exceções, mas a maioria dos seres vivos, eles dependem de questões sexuais para se reproduzirem, né? Da mesma forma são as plantas, né? A maior parte das plantas, elas precisam de troca de material genético para que haja a produção. Um exemplo, um pé de abóbora. Para ele gerar abóbora, ele vai ter que ter uma fertilização, uma fertilização do embrião. Aliás, para gerar o embrião, né? Então, a planta, ela vai necessitar do material masculino, que seria, no caso das plantas, o pólen, e para que haja a fecundação da parte feminina da planta, né? Que seria mais ou menos o que a gente chamaria de óvulo, né? Então, o pólen, algumas plantas, o pólen e a parte feminina é produzida nas flores. Algumas plantas, por sua própria espécie, a natureza da própria espécie, elas têm o desenvolvimento dessas estruturas masculinas e femininas na mesma flor. Outras espécies têm o desenvolvimento da flor feminina e o desenvolvimento da flor masculina, no caso das curcubitáceas, que são abóbora, chuchu, abobrinha, as plantas, a melancia, né? Então, tem a flor masculina, que gera pólen, e tem a flor feminina, que gera o óvulo, que vai ser fecundado por aquele pólen. O milho, como nós temos aqui, ó, o milho, essa parte que forma a espiga, ela é a parte feminina. E lá em cima, o pendão, o pendão, ela é a flor masculina. Então, há a geração de pólen, que é um pozinho, né? Que tem um material genético, que precisa ser levado da flor feminina para a flor masculina. Quando há essa fecundação, aí é que a planta entende, que está se reproduzindo e gera o que nós chamamos de fruto. Mas pode ser tanto as frutas, de modo geral, como também os cereais, o milho, o feijão, o guandu, o arroz, né? São os frutos das plantas, né? Então, as abelhas, elas têm um papel fundamental nessa geração de alimentos. Por quê? Quais são os alimentos que eu falo? As frutas, os legumes, as verduras, os cereais. Para que eles sejam produzidos, se faz necessário que haja a fecundação. E a fecundação da maioria dessas espécies, ela se dá pelas abelhas e outros pequenos insetos que ocorrem nas nossas plantações. Então, a abelha vai lá na flor masculina, traz o grão de pólen até a flor feminina e gera o fruto do qual nós nos alimentamos. No outro caso, a parte masculina e a parte feminina estão na mesma flor. Mas necessita que a abelha vá lá e tire o grãozinho de pólen da parte masculina e leve até a parte feminina para poder haver a formação do fruto e, consequentemente, haja a produção de alimentos. Então, com o uso desses agrotóxicos que estão acabando com os insetos, também há uma redução grande no número de abelhas. E hoje, se você for ver percentualmente, a população de todo o planeta consome a maior parte da alimentação vinda desses produtos que são produzidos de plantas que são fecundadas por abelha. Logo, se faltar abelha, falta fecundação. Faltando fecundação, não há geração, produção de alimento. E, consequentemente, não há uma garantia na produção de alimentos para nós. É uma incerteza, né? A não ser que se desenvolva uma nova técnica, que até hoje não foi desenvolvida. Então, é bom a gente contar com aquilo que a natureza já tem para que haja produção. Então, eu estou aqui no meu agroecossistema, na área 3. Inclusive, aqui foi onde eu implantei a flor do mel, que é uma flor atrativa para a abelha, né? A abelha vem, retira o grão de pólen e leva de uma flor para a outra. Esse grão de pólen, ela retira, na verdade, ela não está fazendo por fazer. Desses grãozinhos aí, uma parte fecunda, a outra parte, ela leva para a colmeia, onde produz o mel e a geleia real, além do própolis. Então, é muito importante você manter essa estrutura o mais natural possível. Você também não plantar só a cultura principal, mas você inserir no seu sistema produtivo também plantas que forneçam alimento para as abelhas, né? Por exemplo, a flor do mel tem essa questão de beleza, né? Mas não é só beleza, né? Ela está atraindo a abelha, que vai fecundar elas mesmas, mas também vai atrair as abelhas para a minha área e fecundar aquelas plantas que eu acho interessante e que são principais aqui no meu agroecossistema, né? Então, vamos preservar as abelhas, vamos procurar reduzir o número de produtos químicos que a gente utiliza e quem puder até abandonar, fazer uso de agroecologia, fazer uso de tecnologias que não utilizem esses produtos, ótimo. Ótimo para as abelhas, ótimo para nós que vamos consumir produtos livres de produtos mais naturais e livres de produtos sintéticos ou ingredientes sintéticos que podem nos ocasionar diversas doenças e também matar animais, matar plantas, extinguir espécies que depois, a falta delas, quem vai mais sentir a necessidade seremos nós, né? Então, é entender, o ser humano não deve estar aqui como alguém superior à natureza. Se você for olhar, a natureza é muito mais do que ser humano, né? Nós não somos o máximo, o máximo é a natureza, nós somos apenas um integrante. E como se diz que somos dotados de inteligência, somos seres racionais, usemos essa racionalidade para a nossa proteção. Porque o que temos visto é as pessoas matando a si próprias de acordo com a sua ganância, de acordo com a sua busca por um aumento de uma margem de lucro, para apressar a produção, para que o produto seja maior, para que o produto seja mais bonito, sem levar em conta o que é que está sendo inserido naquele produto, sem levar em conta os produtos químicos que estão sendo utilizados na produção daquele alimento. Quem se prejudica mais é quem produz, é quem está contribuindo para que essa agricultura desregrada, que não é nada saudável, se espalhe pelo mundo. Então, uma pequena dica do humilde agrônomo, que a gente preserve as abelhas, que a gente opte por produtos agroecológicos, por produtos orgânicos, produtos que são produzidos a partir dessa responsabilidade social, que garante uma sustentabilidade, preservando a natureza, mantendo a renda do agricultor, da agricultura que produz, e principalmente gerando qualidade de vida para todos nós, sejamos homens do campo ou da cidade. O meu abraço. O meu abraço.